JUNGLE O caralho, o trombudo, o veiúdo, o que vocês quiserem aí Foi lançado aí exclusivamente na linha Mattel Creations, né? Que você tem que comprar pelo site americano e praticamente tem que dar a bunda pra chegar aqui no Brasil Então a figura tá aqui É... às vezes Eu diria que em boa parte da linha Masterverse a Mattel tem acertado Como eu já mostrei pra vocês aí, o Triclops, o Mandíbula Meu, eu não consigo imaginar outro elefante desse da linha Outros Notes Pult, o Tom Barrosa, como vocês querem chamar Tão bom quanto esse, tá articulado nessa escala Eu não conheço Já tive tudo que foi lançado dele articulado E, cara, eu nunca vi uma figura dele, né? Desse cara aqui tão bem feita, né? Só pra vocês terem uma ideia Vai aparecer no review também Mas aqui tá A versão Origens, né? Que é baseado na Vintage Pra vocês verem a diferença de figura, tá? Então o review é desse cara Pra quem gostou de ver a carinha a fuça do Sagat Tá aí E quem me gostou Tá aqui também Então vamos lá Vamos pro review dele Não quero perder tempo com Com frescura, né? Com cara feia Vamos mostrar logo como que tá esse cara E garanto pra vocês que tá animal Bora Molecada Quem segue o canal do Sagat Desde os primórdios aí Faz um tempo que a gente tá na Rodando aí pelos grupos Youtube, Instagram Tô desde o início Instagram, Facebook e tal Sabe uma coisa que eu sempre disse, né? Primeiro que eu adoro, né? Gosto muito do desenho do He-Man Gosto Ele, juntamente com as tartarugas ninjas, né? Foram meus desenhos favoritos de infância E outra coisa Eu sempre gostei de monstro Né? Dessas Dessas mutações de pessoa Misturada com bicho e etc e tal Então, cara Eu sempre gostei desse tipo de coisa De robôs E esse bicho Puta, mistura tudo Todas essas aberrações, digamos assim, né? Numa figura só, cara É um corpo de homem Cabeça de elefante robótica Porra Um cara como eu, esquisito Não tem nada mais legal e bizarro que isso ao mesmo tempo, né? Ele é um bombeiro, né? Fica claro ali É fácil identificar ele Como um bombeiro, né? Então Eu já Eu sempre gostei dessa figura, né? Não tive ele quando criança Não sei Acho que nem foi lançado aqui Mas quando eu comecei a trabalhar Eu comprei um vintage Na época E aí depois tive o classics Tive o origins Que vocês estão vendo ali E aí chegou esse cara aí Que pra mim é o Cara É o top Top, top, top Tá? Ele tem algumas coisas Do de 2002, né? Ele traz algumas coisas parecidas com o de 2002 É uma mestra Eu diria assim Do 2002 Com o vintage Com o do desenho E aí dá pra você Deixá-lo mais parecido com um Ou com o outro Né? Você pode tirar as ombreiras Por exemplo Tá ali, ó É presa Mas elas saem Dá pra você tirar Aquele relógio, né? Aquele medidor Que ele tem na cintura Então dá pra deixar ele mais Parecido com o vintage Caso vocês queiram, né? Eu vou deixar o meu assim Eu achei bem legal o visual dele Bem Bem foda mesmo Uma figura maçuda Maçante mesmo Grande, cara É um molde totalmente novo pra linha Não tem reaproveitamento de peça De nenhuma outra figura Já vista aí na linha Master Versa Tudo novo Tudo novo Cara, tá foda Eu não vou perder tempo Eu vou só colocar ali de lado Pra vocês verem A caixa dele, né? É uma caixinha um pouco diferente Do que a gente tá acostumado Então essa caixa aqui, ó Tá ali A imagem dele Segurando ali o machado de bombeiro, né? A parte de trás dele ali Apoiado no machado E a lateral Apenas uma continuação Tá? Então tá ali, ó Snoot Pult Heroic Heroic Water Blasting Firefighter Então é um bombeiro mesmo Como eu disse, né? Cara, que foda Mano do céu Tá ali, ó Abrindo a caixa Não tem nada de mais Ele vem aí dentro E ali embaixo Na caixinha Vem os acessórios dele, tá? Esse fundo Eu achei bem legal ali É uma foto dele, né? Enfrentando os cobras Você tá vendo ali Jogando água ali Entrando Pra arregaçar mesmo E aqui Ele vem duas mãos fechadas Ele vem duas mãos fechadas Porradeira como essa, ó E duas mãos Pra segurar o machado Tanto a esquerda Quanto a direita Vem também Deixa eu tirar aqui O efeito de água Que estava na tromba ali Como vocês viram É um plástico duro, né? Lembrando muito o acrílico Tá bem bonito O machado Bem clássico, né? Bem estilo Bombeiro mesmo Ranhuras, né? Como se tivesse regaçado Olha lá Aqui no fim do cabo Todo fodido Cara, tá bem legal E lembra muito, né? O machadinho Antigo, né? Uma releitura dele Digamos assim Vem com a mochila E os tubos Saindo da mochila Aqui o meu Tá com a mochila secundária Mas ele tem aquela Mochilinha vermelha, né? Deixa eu pegar Aqui pra vocês Que é a qual Essa foi baseada Ela foi baseada Nessa mochila aqui, ó Você aperta aqui Ele solta água Então É uma releitura Dessa mochila, tá? E aí o tubo, ó Saia da mochila Entrava aqui E ia até a cabeça Do elefante Tá? E aqui não fizeram Um negócio Totalmente novo Ele não é funcional Ele realmente Não Não solta água, né? Pra mim não faz diferença Nenhuma Então Ele não tem essa funcionalidade De soltar água, né? Que o Vintage E o próprio Origins Tinha Das duas cabeças Das duas cabeças Eu diria que a mais parecida Seria essa Que é um pouco mais robótica, né? Como vocês podem ver Do que essa Que é menos robótica Que aquela Porém essa Porém essa Tem os marfins ali, né? Os dentes dele Aqui As presas, né? E a outra Não tem Tá? Então Esse cara Tem aqui Então seria uma mescla Das duas ali Com um visual Bem de 2002 Mesmo, cara Tá bem foda O visual dele Tá? Esses são os acessórios Que tem esse carinha aí Agora Cara Vou até tirar de lado Isso que eu preciso mostrar Esse cara aí Como ele ficou nos detalhes Aí pra vocês Tá? Ele tá bem Bem foda Bem foda Esses elásticos No plástico No braço dele E na perna Não saem, tá? Então Elas compõem Elas fazem parte do visual As ombreiras saem Ela é apenas encaixada Ali em cima Você pode tirar Caso você queira Um visual mais clássico Tá? Tem um medidor aqui Que é funcional Que legal A setinha vira, né? Isso aqui deve ser De acordo com a pressão Que ele quer soltar a água Talvez Algo parecido assim, né? Não me recordo Não sei se mostrou Isso em algum lugar É... Quando foi mostrada A figura Eu achava que o olho Acendia, né? Porque tava bem claro ali Mas o que que acontece Ele tem um Um vidrinho ali atrás É um acrílico Transparente Se você pôr luz ali Ela reflete Nos olhos dele E passa-se a impressão De que Eles estão acesos, tá? O corpo Cara, como eu disse É tudo novo Vocês podem ver Uma perna mais parruda Um braço mais forte, né? Eles tiraram a articulação dupla Dos cotovelos Mantiveram uma Não sei por qual questão Mas o fato é que o braço É muito mais forte Do que o braço regular Eu vou comparar pra vocês verem aí Das outras figuras da linha Tá? É muito mais forte Os braços O tronco As pernas As botas São maiores As mãos Maiores Então é uma figura Totalmente new tooling, né? Ela é nova Não tem nada parecido Na coleção Nenhuma peça dele Você vai ver aí Nessa linha, tá? Como eu tava dizendo Do corpo Ele é todo sombreado Percebe-se que é uma figura Um pouco mais premium mesmo Do que é vendido nas lojas Porque Ele tem sombreamento Entre a musculatura Talvez minha câmera não pegue O horário não ajude Já tá escuro aqui Eu não tenho uma iluminação tão boa Mas entre os vincos, né? Da musculatura dele Tem um sombreamento Tanto nas pernas No tronco E nos braços, né? Ponta da bota Simulando um metal, né? Um calçado de segurança Digamos assim A mochila Presa ali atrás Sai uma tubulação Pra cabeça E duas tubulações Saindo aqui de trás E se prendem Aqui na frente, né? Ele tem Um buraquinho aqui Que daria Até pra você tirar Uma das tubulações Aqui, ó E prender Aqui no buraquinho Do peito, tá? Aí fica o gosto De cada um No meu Vou deixar Um visualzinho Mais limpo Aqui na frente Então Eu tirei aqui A entrada ali Do peito Vocês tão vendo Com o olho dele, ó Quando tem uma luz Atrás, ó Ele ameaça, né? Meio que ficar aceso Tá? Então a figura Porra Tá muito Massiva, cara Tá muito grande Forte Vocês vão ver aqui, ó Eu vou até comparar já Com o Origins, né? Pra quem tá fazendo ali Origins Sabe aí O tamanhozinho Das figuras Então Olha o tamanho, né? Dele Do lado de um Origins Parece um filhotinho Esse cara tem Cara, até a pontinha Da orelha 21 centímetros, tá? Até a pontinha Da orelha Até o fim da cabeça Ali quase 20 Origins Tem na média De 15 a 16 centímetros Eu vou abrir aqui Porque eu vou pegar Uma figura regular Um homem regular Aí da linha Revelation, né? Que seja Vocês teram uma ideia De como ele fica Com uma figurinha regular Revelation Olha aí Como ele é Realmente grande, né? Comparado com Uma figura regular Ele é forte Bem mais Nos membros Bem mais fortes Ali É monstrão mesmo Bicho Parrudo demais Tá? Então visualmente Pra mim, cara Tá impecável Esse bicho aí Tá impecável E a articulação É assim É a mesma articulação Que a gente viu Na linha, né? Com exceção Dos cotovelos Como eu disse, ó Todos os personagens Tem articulação dupla No cotovelo Nesse cara aqui Eles optaram Em fazer uma articulação Única Ali no cotovelo Mas eu não cheguei A mexer Pra ver o quanto Que isso influencia Na figura, tá? Ó Ele flexiona isso aqui 90 graus, tá? Não vai mais que isso Talvez com a articulação dupla Melhorasse? Talvez sim Mas por ele ter um bíceps Tão largo assim Talvez não fizesse Tanta diferença E convenhamos Que o visual assim Fica mais bonito, né? Mas não sei Não sei opinar Eu preferi a articulação dupla Pra ser bem mais sincero Mas não tá ruim, tá? Não tô criticando Tá bem legal A figura Ele tem uma certa catraca aqui Giro Deutóide, ombro Ombro sobe em 90 graus Sem prejudicar ali a ombreira, né? Até sobe mais a ombreira, ó O ombro sobe até mais Então vai de boa Tá até fluido aqui Tá legal a articulação dele Tá? Extensão, flexão de punho Giro de punho Ó, tem esse giro aqui no tronco Extensão, flexão Boa extensão, flexão de tronco dele Giro aqui em cima Olha, tem um giro total aqui Deixa eu ver se tem na cintura Na cintura também tem giro, ó Tanto na cintura quanto no tronco Abre muito bem as pernas Ele tem aquele jogo, ó De descer e subir aqui a articulação Pra ir bem pra frente Cara, ir bem pra trás Cara, que articulaçãozinha massa Da perna dele, hein? Tem o giro aqui em cima, ó Da coxa Vocês podem ver Deixa eu ver se tem articulação dupla no joelho Deixa eu ver se tem não Tem, ó Mas é o que eu disse A mesma coisa do braço A perna dele é muito forte Então mesmo com a articulação dupla Ele não vai flexionar totalmente, tá? E talvez seja por isso, né? Que eles optaram ali, ó Ele vai isso aqui Ao máximo Em fazer os cotovelos com a articulação única Pés, tensão e flexão É um belíssimo jogo lateral ali Tá? Cara, tá uma figura Massa pra caralho Tá bem legal esse elefante aqui Puta merda Tá bem foda Bem foda É uma pena, né? Ter sido lançado como exclusivo, né? E nem todos Terem conseguido Pegar esse cara Mas eu falo que tá uma figura absurda Absurda Valeu cada centavo aí Pra ter ela na minha coleção Tá? E aí eu deixei pra falar também Da articulação da cabeça, né? Ele tem alguns detalhes Que as outras figuras não tinham Que é o que? A orelha dele É articulada, ó Estão as duas pra trás As duas pra frente Tá? Então você pode Colocá-la ali Os marfins dele também, ó São articulados E a tromba, né? Que é o melhor Muita gente que teve o Classic Muita gente não Todo mundo Todos Quase que 100% Que tem Ou tiveram o Classic Tiveram problema Da tromba Rachar com o tempo Era uma borracha Muito frágil E ela começou a rachar E aqui fizeram uma tromba De plástico Você não vai ter esse problema E ela é articulada, né? Então ela tem alguns pontos De articulação nela Aqui em cima Aqui, ó Lá de trás Sobe um pouquinho mais Sobe um pouquinho mais Sobe um pouquinho mais E sobe um pouquinho mais É mais ou menos, né? Como a gente viu ali No review que eu mostrei pra vocês O pescoço do Mecanec É muito parecido O mecanismo, tá? Então você vai ter uma Boa facilidade aí Pra mexer na tromba Do tromba rosa aí Puta, que figurinha Legal, gente Recomendo mesmo aí Pra quem tá fazendo a linha E tiver oportunidade Não vai se matar pra pegar também Mas se tiver oportunidade Vai na do Sagat Que vocês vão passar de ano A figura tá bem legal mesmo E é isso, molecada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um videozinho rápido Pra mostrar pra vocês a figura Quem curtiu, deixa um like Quem não curtiu também Porra, não custa nada ajudar Compartilha Indiquem o canal aí E é isso Fico por aqui Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui E é isso